Qual é a altura que eu tenho que deixar mínima, né, pra gente conseguir depois instalar o equipamento? Quem é que não tem essa dúvida, né pessoal? Então vamos lá! Pra quem não conhece, isso aqui é uma caixinha, tá? Isso aqui é uma caixinha de passagem, ela é de ambos os lados, tá? Então eu posso usar tanto o dreno pro lado esquerdo quanto pro lado direito, tá? Quando você vai instalar, por exemplo assim, uma máquina pequena, né, de 7 a 12 mil BPUs, é uma medida. Vamos fingir que isso aqui é o teto, tá pessoal? Isso aqui é a laje em cima, tá? A laje em cima. Você tem que deixar essa caixinha 35 da laje, tá? 35, gente, é um nível de baixo aqui, tá? Esse nível de baixo aqui. Olha só. 35 é esse nível aqui, ó. Tá? O nível da caixinha. Porque isso aqui, ó, vai ficar chumbado dentro da parede lá, tá? Aqui, não vai aparecer. Vai aparecer só daqui pra cima. Então eu preciso de 35 dessa margem de baixo da caixinha até no teto. Tá? Eu preciso de 35 centímetros. Vocês precisam tirar essa informação, se ela vai ter rebaixo de gesso, se não vai ter rebaixo de gesso, se ela vai fazer um nicho. Porque às vezes ele pode rebaixar o gesso e daí aonde vai o ar-condicionado, se ela vai entrar com o gesso, se você não tem essa altura de 35 aqui, faz um nicho em cima da porta. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Pra eu ter esse 35 centímetros ali de altura. Ou, né, ou esse gesso passe a 35 centímetros, tá? Eu quero botar essa infraestrutura que ela fique centralizada em cima da porta. Aqui tá a porta. Aqui tá a porta. Eu quero essa caixinha em cima, eu quero essa infraestrutura em cima da porta. Mas eu quero depois, quando eu for instalar o ar-condicionado, que esse ar-condicionado fique centralizado em cima da porta, né? Fique bonitinho. Não fica o ar-condicionado pra fora de uma porta. E como é que eu boto a caixinha? Gente, é bem fácil, tá? Bem simples. Você pega o centro da porta, tá? E essa caixinha vai do centro pra esquerda. Ó. Tá? Então a caixinha vai do centro pra esquerda. E daí automaticamente a tua infra vai, a tua tubulação vai entrar assim. Tá? E daí aqui embaixo... Nós temos a saída de dreno, né? Tanto ambos os lados, né? A gente pode usar esse lado, como pode usar esse lado. Vai depender do dreno, do local mais próximo que tiver o dreno. Entendeu, pessoal? Então pega o centro da porta, tá? Essa caixinha vai colada do centro pra esquerda, tá? Tá? A caixinha... A caixinha não tem que ficar centralizada mesmo. Por que o que acontece? Depois o ar-condicionado... A caixinha tá aqui, tá, pessoal? Olha só. Depois o meu ar-condicionado vai ali... A porta... Vou botar a porta ali. O meu ar-condicionado depois ele vai assim, gente, ó. Entendeu? Vai tampar a caixinha. Se eu botar essa caixinha no centro... Se eu botar essa caixinha no centro... O que que vai acontecer? Eu botei a caixinha no centro aqui, tá? O ar-condicionado também tá centralizado. Na hora de eu instalar a máquina... Eu vou ter que cortar esses braços do ar-condicionado aqui, ó. Eu vou ter que cortar. Tá? Porque a porca vai dar lá fora da caixinha. Entendeu? Não vai dar na caixinha. Aí eu sou obrigado a cortar esses braços do ar ali... E fazer brasagem. Fazer a solda alterar o tamanho. Diminuir o tamanho do braço. Entendeu, pessoal? Por isso que a gente deixa a caixinha fora de centro. Tá? Tá?